Música Boa tarde, nós somos da Enterprise, é uma companhia que está no mercado há 25 anos Trabalhando com proteção de parede e barras de apoio e cadeiras para banheiros A empresa esse ano está lançando esse produto que é uma barra de apoio Confeccionado em aço carbono com uma cobertura de borracha sintética vinílica por fora A finalidade disso é, a peça não é fria como o aço inox e ela não escorrega É para dar maior aderência quando a pessoa, principalmente em uma pós cirúrgica, está debilitada Então ela tem a possibilidade de ter um tato melhor com a peça O segundo produto é uma cadeira também para banheiro Que ela tem uma estrutura muito boa, ela é confeccionada com aço inox e uma cobertura de ABS por fora Ela aguenta, suporta até 200 quilos O carro-chefe da nossa empresa é a parte de proteção de parede Que são os batimacas, corrimão e as cortinas divisórias de leito para dar privacidade para pacientes O diferencial do nosso produto é a qualidade A ImproCorp é uma empresa americana que nos supre e eles primam pela qualidade Nós estamos trabalhando há 25 anos com a empresa e nós nunca tivemos problema com qualidade Tanto que nós damos 5 anos de garantia ao nosso produto Um outro produto que nós estamos trazendo para a feira é um trilho para cortina Ele é confeccionado em ABS com uma superfície interna de alumínio Esse trilho, a vantagem dele é que você consegue formar, fazer qualquer tipo de curva sem necessidade de calandra Você faz isso na mão Então a instalação é muito rápida, isso vem em barras de 32 metros e você não tem emenda A outra vantagem é o sistema de corrediça que ele pega por fora E é um trilho muito limpo, ele não acumula sujeira, a limpeza é feita toda externa Nós estamos fazendo parte, esse ano, no projeto Cubo Junto com a L mais M, onde nossos produtos são especificados em todas as obras e projetos que a L mais M participa Isso é um intercâmbio de informação entre os participantes desse projeto De modo a que facilite o conjunto da obra toda, desde o princípio até o final Com gerenciamento, gestão, enfim, eles têm um pacote completo Por fim, eu gostaria de agradecer a visita de nossos clientes, ao nosso stand, futuros clientes Que é o quinto ano que nós estamos na feira e esse ano foi um ano espetacular Nós estamos também trabalhando junto com a L mais M, que é a empresa especificadora De projetos arquitetônicos e nós fazemos parte do projeto Cubo Se vocês quiserem mais detalhes, por favor, acesse o nosso site ou www.enterprisesarc.com.br Ficaríamos honrados em poder atendê-los Música 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 Legenda Adriana Zanotto